Me desafiaram a ficar um dia inteiro comendo só comida amarela Tu não vai conseguir, cara Na primeira oportunidade tu vai botar um chocolate na boca Pro café da manhã eu vou comer galá Viu? Não falei? Mas é amarelo Também vou comer uma fatia de queijo pra parecer que eu sou saudável No almoço eu comi um macarrão com queijo que tava mais duro que a minha alma E um copo de suco de maracujá Pra tarde eu fiz essa gelatina de abacaxi E foi aí que eu me lembrei que eu não gosto de abacaxi Eu tentei avisar A noite eu tava de saco cheio, então eu troquei de blusa E fiz esse purê de batata com gema de ovo cozida E quando eu quebrei a casca de um ovo, tinha um ovo dentro do ovo E pra beber nós temos DETERGENTE Pro lanche da noite eu comi essa bananinha porque eu sou fitness Mano, isso tá podre O importante é a beleza interior Eu avisei Puxa, que pena Pelo visto eu vou ter que comer essa batata frita Eu tentei ser saudável, vocês viram, né? E pra concluir, mais um pedaço de galá E foi isso, obrigado por assistir Tchau